Olá, seja bem-vindo à minha vida de campo. Eu sou a Najã Schmitz e hoje estamos aqui compartilhando o nosso galpão enfeitado para o Natal. Fizemos um jantar com os amigos e aí fiz uns detalhes de mesa, toda uma arrumação. E a ajudada serve pelo meu lindo, né? Vem ajudar a vó. Se vocês gostam dos nossos vídeos, quero lhe convidar para se inscrever, deixar seu comentário, ativar o sininho, está vindo bastante novidades. Vamos ao vídeo. Estou lavando aqui a alcaragem. Que maravilha é esse lava-jato. Tirei as de aranha. Agora vou lavar as cortinas. Esse imóvel está com os dias contados. Não sei ainda a cor, mas ele vai tomar um banho de tinta. Não sei se não vai ser branco. Meu armário branco já está feitado para o Natal. Esse portão estava ali entre meio a escada. Alfredo brinca e trabalha aqui no mesmo tempo. Esse neto é a paixão da vida dele. Eu vou agora dar uma geral nessa parte do galpão. É a parte que eu mais gosto de limpar e enfeitar. Essa aqui ficou um espaço muito bom para receber os amigos, a família. E agora com tudo, tudo em novo lugar. Cada ano eu troco as coisas de lugares. E mudei também mais os enfeites. Pego o enfeito de um lugar, trago para cá e assim fica. Alfredo vai colocar esse portão entre esse espaço. Mais um lugar para me decorar. É preciso abrir as cortinas, tirar o pó, limpar o chão, reorganizar a posição dos móveis, modificar o ambiente. É preciso vestir-se de sorrisos, olhar adiante, abraçar os meus outros próprios sentimentos, criar asas e voar. É preciso existir além do que possa se ver, se refazer, reconstruir e abrir os olhos para calentar e se libertar. E ver coisas novas que estão vindo por aí. Fantasiar, viajar, voar no pensamento. ... Olha! O que é que você está fazendo? ... Você está bem ajudando agora? ... ... ... Um, dois, três. 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 E a lareira pronta para fazer um foguinho logo à noite. Vai ser a nossa última despedida. Um, dois, três. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.